Sejam bem-vindos a Cavera do Morcego, meu nome é Fábio e hoje nós vamos falar sobre mais uma edição do DC Feature State, dessa vez com a Mulher Gato, escrito pelo Ramvi com os desenhos de Otto Schmitt. E meus amigos, essa edição é uma das que eu mais gostei envolvendo essa saga nova da DC. Quadrinho esse que saiu em 19 de janeiro de 2021, então a gente vai fazer aquele resuminho batuto de sempre das considerações, mas antes não esqueça de curtir esse vídeo para ajudar ele a subir nesse YouTube de meu Deus. E se você é novo ou nova, aproveita e se inscreva porque todo dia tem vídeo aqui no canal e aqui é um bom local para você ficar muito bem informado do universo do morcego. A história vai começar então numa estação de trem, onde a gente vê várias pessoas então esperando para entrar em vagões de trem, sendo que ao que parece uma dessas pessoas é a Celina Caio. É então que nós fomos apresentados a um dos capitães do magistrado que estava colocando nos vagões de trem, crianças que seriam usadas como soldados futuramente então neste grupo. Uma das pessoas que estava observando acaba ficando revoltada então com a situação, chamando o grupo do magistrado de fascista, sendo que esse ato acaba tendo consequências e ele é espancado então pelos soldados do magistrado. Após todas as pessoas entrarem então no vagão, o capitão e a senhorita Canouros entram também e a viagem pelo metrô começa. É então que nós fomos apresentados a nossa personagem principal, nosso protagonista Mulher Gato, que junto com seus parceiros está para fazer então uma abordagem ao trem para pôr em prática o seu plano. Qual plano é esse a gente não sabe, entretanto, uma das crianças que está dentro do trem é um dos comparsas da Mulher Gato. No momento exato que o metrô do trem está chegando, a Mulher Gato não faz uma manobra com sua moto para conseguir então se fixar dentro do trem e ao mesmo tempo que a pessoa que era o contato dela dentro do trem começa a pôr em prática sua parte do plano, que basicamente era abrir a porta quando a Celina precisasse naquele exato momento. Com a Celina então conseguindo entrar no trem do magistrado, os soldados do grupo paramilitar particular descobrem que há algo errado, que houve uma invasão dentro desse metrô, fazendo então com que o capitão do trem fique preocupado com as duas cargas especiais que eles tinham, que envolviam dois prisioneiros. É então que a Celina que estava nos últimos vagões do trem começa a fazer a sua viagem até o começo do trem e para isso ela vai precisar enfrentar vários guardas do magistrado. Em um dos vagões ela acaba então localizando uma dessas cargas especiais do magistrado que era o vilão Onomatopeia, vilão esse que se comunica através de sons, através de onomatopeias pelo menos para o leitor que está lendo este quadrinho. A Celina então liberta uma onomatopeia para que ele possa ajudar ela a concluir o seu plano. Enquanto isso, nos primeiros vagões, o capitão do trem começa a ficar preocupado e começa a agitar então todos os soldados que estão fazendo a guarda do trem. Sendo que a senhorita Canoros pede para dar uma olhada então no outro prisioneiro do local. Quando ela é abordada por um dos guardas, ela usa uma faca e acaba matando ele, se revelando com uma talha. E o prisioneiro ao qual ela estava conversando tratava-se de Bruce, possivelmente Bruce Wayne. Terminando então essa edição com algumas dúvidas para nós. Antes de continuar, sempre lembrando que a primeira postagem tem um monte de quadrinhos com desconto, dá uma olhadinha que pode ter algo que agrade seu bolso. E se for fazer suas compras na Amazon, em qualquer loja da internet, loja da Panini, Magazine Luiza, use um dos links que está aparecendo na sua tela, que dessa maneira você me ajuda a manter esse projeto de Batman ativo. Meu, muito obrigado. Então é isso meus amigos, um bom quadrinho envolvendo o DC Future State. Essa foi uma das edições que eu mais gostei. Eu tinha gostado bastante da Liga da Justiça, eu tinha gostado do próximo Batman, do Dark Detective, mas essa foi uma boa história que ela envolve duas coisas interessantes. Primeiro que é uma trama que envolve um heist, que é aquele famoso roubo planejado e assim por diante. Por mais que seja um quadrinho que ele tem 24 páginas, ele não consegue se alongar em todo o planejamento que envolve a questão do roubo que vai ser feito. Ainda assim, todo o planejamento que é feito aqui é de um famoso heist. E o lance é que esse quadrinho começa já numa toada que é muito coisa de campo de concentração. Quando você vê ali a primeira página, onde está tudo nevando, a gente vê as pessoas pegando o trem ali, você vê aquele capitão ali que parece um soldado da SS e o jovem sendo colocado dentro do trem, realmente parece uma coisa assim dos tempos do campo de concentração lá dos nazistas. Dá toda essa impressão durante o quadrinho, inclusive quando as pessoas se revoltam. A gente tem até o personagem ao fundo chamando os magistrados, ou os soldados do magistrado, na verdade, fascista. Então você vê que é uma carga bem pesada nesse sentido, de trazer pro leitor essa impressão toda que foi o regime nazista, né? Realmente é que o magistrado é tratado desta maneira. Pra gente depois passar então pra tudo que envolve então este roubo que vai acontecer, neste trem que está então se locomovendo e indo pra um dos estabelecimentos do magistrado. Com a mulher gato sendo então a pessoa que vai fazer esse roubo, e digamos assim, nada mais do que justo, até porque a mulher gato, segundo o próprio Batman, é uma das maiores ladras do mundo. O lance que é citado aqui pelos personagens que estão com a mulher gato, que é a Shiriz e Katz. E o Leo é que a nossa protagonista, ela tem um problema. Ela perdeu alguém, obviamente que essa pessoa é o Batman. Então a gente vê a Selina um pouco mais depressiva. Ela inclusive chega a citar que o magistrado havia roubado deles à noite. À noite, que era algo significativo pro Batman, pra Selina, quando os dois estão juntos nos telhados e assim por diante. Visto que os drones do magistrado iluminavam tudo, que tudo estava sempre iluminado, ninguém conseguia ficar nas sombras. Então isso é uma das coisas que também deixa a Selina depressiva. E os seus parceiros dizem que essa impressão que a mulher gato tem é porque ela perdeu o amor da vida dela. Mas de qualquer maneira, então o heist continua seguindo. E nós vemos então a pessoa que está dentro do trem e o contato da Selina fazendo o plano que ela precisa fazer. Com a sincronia então do tempo sendo efetivada, e a Selina entrando no vagão. E a gente tendo essa surpresa então que existem duas cargas importantes dentro desse trem, que é esses dois prisioneiros. E eu achei muito, digamos assim, inesperado a gente ter ali o Onomatopeia sendo uma dessas cargas, um desses prisioneiros. O Onomatopeia que é um personagem que ele é muito conhecido pelo aquele quadrinho escrito pelo Kevin Smith lá do Cacofonia. Era um personagem que estava bem apagado, fazia muito tempo que eu não via ele, mas enfim, foi uma grata surpresa de certa maneira ele aparecer. E fazer todo esse combate junto com a Selina, ele fazer a máscara dele que é a famosa ali com o sangue de um dos soldados, uma coisa bem tensa, mas estamos lá, né? Vamos ver como é que vai ser a atuação desse personagem. E se eventualmente ele vai voltar mais pra frente a figurar mais nos quadrinhos aí do Universo do Morcego. Pra gente chegar então em outras duas surpresas que nós temos no quadrinho, que é o fato que a Talia é uma das personagens que estava então escondida, estava disfarçada ali junto com o capitão do trem que a gente está acompanhando. E eu achei isso louco, a Talia está ali sendo essa pessoa disfarçada. E além disso, a outra carga, digamos a carga principal, é o Bruce Wayne. O que daí me deixou na verdade encucado. Eu gostei muito desse final de a gente ver o que o Bruce Wayne está lá, mas ao mesmo tempo eu me pergunto se isso se passa antes do Dark Detective, porque no Dark Detective a gente vê o Bruce lá correndo do Peacemaker número 1, sendo remendado e depois tentando continuar a sua vida, né? Será que isso aqui se passa durante ou antes? Qual que é o período que se passa este quadrinho da Mulher Gato? Ou se a gente pode estar vendo na verdade não o Bruce Wayne, não o Bruce que a gente conhece, mas talvez outra pessoa. Essa é a minha dúvida, eu quero saber como é que as coisas se conectam. Mas todas essas surpresas que vão trazendo este quadrinho me fez curtir bastante ele. Não só essa questão de a gente ver um roubo, um heist, que é uma das coisas que mais combinam com a atuação da Celina, mas ao mesmo tempo tem todos esses segredos que vão aparecendo durante essa trama. Então a condução que é feita do Hanvi aqui dentro do seu enredo, dentro da elaboração do seu enredo, junto com realmente a sua narrativa aqui, seu roteiro especificamente, a gente vai sendo surpreendido de uma maneira positiva, na minha opinião. Junto com um bom desenho, um ótimo desenho do Otto Schmid. O desenho do Otto Schmid me lembra muito o desenho do Sean Murphy até. Algumas vezes o design dos personagens, que tem um nariz um pouco, digamos assim, mais fino, por assim dizer, me parece muito o traço que é feito pelo Sean Murphy. Então com certeza esse quadrinho da Mulher Gato acabou sendo, digamos assim, uma grata surpresa. Porque eu não esperava muita coisa, para ser bem honesto. Eu esperava uma história no máximo ok. E acabou que foi uma das melhores histórias que eu li até agora, envolvendo aí o núcleo do Batman dentro do DC Future State. Fico curioso para saber como é que vai casar tudo envolvendo essa questão do Bruce Wayne, se realmente é o Bruce Wayne que a gente conhece, se é o outro Bruce Wayne, vai ver que, sei lá, é o silêncio disfarçado de Bruce. Tem N possibilidades que a gente pode ver por aqui. Mas por enquanto, essa primeira edição de Mulher Gato, eu vou recomendar a galerinha dar uma olhada aí, porque ela vale a pena. De qualquer maneira, meus amigos, um bom quadrinho. Se você tiver a oportunidade de dar uma olhadinha, vá lá, leia esta obra aí, né? Um bom texto, um bom desenho. É isso que a gente quer sempre. Você já leu esse trabalho? Você já leu esse quadrinho? Me diga aqui embaixo, caso você tenha lido. Ou se você ficou interessado em ler. Traga todos os seus comentários aqui embaixo. Quero saber tudo de você, bem como. Aproveito e deixo um morceguinho para simbolizar que você ficou até o final do vídeo. Muito obrigado. E curta, compartilhe, se inscreva no canal se você é novo ou nova. Marque o sininho para se notificar os nossos vídeos. E isso vai ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galerinha que mantém esse canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como de você que faz suas compras através dos links da Amazon, da Magazine Luiza, da Loja da Panini, do Submarino e assim por diante. Links todos esses que estão na descrição, caso você também que está chegando agora queira ajudar. Aproveita que você tem, meu amigo, e dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho